Abertura 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 já ali concentrados na expectativa para esse grande clássico entre essas duas equipes, a bola vai rolar daqui a pouquinho, vamos então, a informação, quem chamou foi Sereto? Deixa eu ver aqui isso, deixa eu ver agora contra o Santos Futebol Clube, essa ainda vai pertencer ao time do São Paulo, daqui a pouquinho o Carlos Eduardo Nino vai falar com a gente, a bola está rolando, começa o clássico na Vila Belmiro, e você acompanha conosco ao vivo aqui pelo PFC, curtindo as emoções de mais um clássico entre o Santos e o São Paulo, o Santos já vai trabalhando a sua aposta de bola ali com o Rodrigo Souto, ali pelo lado direito, ofereceu para buscar a bola do Germano, preferiu fazer o lançamento lá na direita, a proteção ali é feita pelo Junior César, ele não quer brincadeira, desparta essa bola, coloca ali pela lateral no comecinho do jogo, quando parar, disparava ali pelo lado direito, mais uma bola em campo ali, devolução de alguém da arquibancada, agora sim, colocação de bola ali com o Paulo Henrique, dentro da zaga, não quer brincadeira, desparta o time do São Paulo, tentando o primeiro lançamento ali na frente para o Washington, o Washington que já não marca algumas partidas, não são muitas, mas já está dando um pouquinho de desconfiança para o torcedor do São Paulo, o Washington que é o maior artilheiro da equipe do São Paulo nessa temporada de 2009, a bola vai sobrando ali atrás para o Miranda, ele acaba afastando, mesmo assim o Santos insiste, o Santos vai tentando chegar com o Pará, pelo lado direito, estava pedindo bola mais à frente, a bola chegou atrás, trabalho de bola ali do Rodrigo Souto, toca atrás de novo com o Germano, abre a jogada pelo lado esquerdo, aí o domínio de bola do Madison, ele encara a marcação para aquele setor, vai tentando chegar ali no roubo de bola, o Renato Silva, ele acaba saindo na dividida, trombou, bateu, despachou ali, empurrou o Germano, que foi para o chão na trombada, é o São Paulo tentando tirar ali da zona de perigo, nesse comecinho de jogo, pouco menos de dois minutos de partida, aí você vai vendo o zagueiro Renato Silva, o arremesso lateral favorece a equipe do São Paulo, Carlos Eduardo Lino, muito boa tarde para você, clássico Santos e São Paulo na Vila Belmiro, muita coisa em jogo, Lino. Principalmente para o São Paulo, boa tarde Rob, boa tarde amigos, o Santos está num ponto de tabela, em que não se incomoda com o rebaixamento, é improvável que chegue ainda a briga por libertadores, mas tem a ousadia de mexer no time, tem um time ofensivo, um time que vai buscar vitória também, afinal de contas está dentro de casa. O São Paulo no seu 3-5-2, com um sistema um pouco mais organizado, para poder chegar com calma, com paciência, contra um Santos bastante ousado, Vanderlei Luxemburgo vai num 4-2-3-1, que é o esquema que o Paulo Henrique Ganso acabou de jogar na seleção sub-20, postado mais ou menos como um atacante, pelo meio, tendo à sua direita o Felipe Azevedo, à esquerda o Madison, tentando chegar com três, às vezes quatro jogadores à frente, um Santos indo para cima do São Paulo, o São Paulo precisando muito vencer, para continuar lutando por título nesse ano ainda. A primeira participação de Carlos Eduardo Lino, conosco nessa transmissão de Santos e São Paulo, que você curte aqui pelo PFC, a cobrança de falta pertencendo ao Santos, é o Madison, você vê que o Washington está na área também, para afastar essa bola, o Zaca do São Paulo afasta na primeira, tentativa do lançamento longo na frente, a bola acabou sendo desviada ali pelo Dago Aberto, que vai voltar atrás ali, para a primeira intervenção do goleiro Felipe, outra garota também, o Felipe com 21 anos de idade, na meta do Santos. Lembrando que hoje, além de Santos e São Paulo, Curitiba e Atlético Paranaense, Inter e Grêmio, e Goiás e Fluminense, são jogos das quatro da tarde, e você vai ser informado, obviamente, aí durante o decorrer da partida. O Felipe Azevedo acabou desperdiçando a pós-bola, o São Paulo busca a vontade, aí com o Jorge Wagner, ele vai em velocidade, tentou fazer o drible, acabou sendo puxado ali pelo Germano, e o Simon aponta a falta. Na marca de três minutos, desse primeiro tempo, aí a falta em cima do Jorge Wagner, e olha aí, tem gol no Clássico, no Beira Rio, o Internacional de Porto Alegre, faz um a zero, um para o Inter, zero para o Grêmio. Alessandro, fazendo o primeiro gol do Inter. aí a oportunidade de falta para a equipe do São Paulo, Jorge Wagner está por ali, o Hernanes também, o Washington já vai se posicionando dentro da área, no comecinho de jogo, menos de quatro minutos, Jorge Wagner fez o cruzamento, afastou a zaga, tira de qualquer jeito dali, o time do Santos. Aí o recuo de bola vai começar na sua zaga, o time do São Paulo, a bola está sozinha ali atrás, para o Rogério Ceni, experiente Rogério Ceni, fazendo o lançamento, bola comprida na frente, passou ali na frente do Washington, tirou de cabeça o André Astorque, a bola vai sobrar na direita, aí o Pará, está pedindo bola no meio de campo, o Felipe Azevedo, a bola para ele, um pouquinho mais à frente, estava querendo também ali a jogada, o Rodrigo Souto, que está chegando ali pela meia lua, jogada da equipe do Santos com Paulo Henrique, aí o Paulo Henrique Ganso, vice-campeão mundial sub-20, o Santos que também não tem, o Neymar, o Santos sofreu aí com a ausência do Paulo Henrique, você vai vendo o camisa 10 caído, e o auxiliar apontou ali a falta em cima, do Paulo Henrique, quando ele deixou o Santos, para defender a seleção brasileira sub-20, o Santos estava na décima colocação, voltou o Santos, perdeu três posições, nesse meio tempo, da ausência aí do Paulo Henrique, é uma falta que favorece a equipe do Santos, e quem está preparado para a cobrança, é o Madson, você vai vendo aí a movimentação, chegando ali próximo da área, o Felipe Azevedo, Madson bate com a perna esquerda, vem bola fechada dentro da área, oportunidade para a equipe do Santos, aí a expectativa na marca de cinco minutos, bateu fechado, mas a bola foi direto pela linha de fundo, mas o árbitro deu o escanteio, deu o escanteio, escanteio que favorece a equipe do Santos, olha o Goiás também, abre a contagem contra o Fluminense, no Serra Dourada, e Arley faz um para o Goiás, zero para o Fluminense, e vem a cobrança de escanteio, desvio de cabeça, tirou dali o Jorge Wagner, é mais um escanteio para o Santos Futebol Clube, os gols saindo cedo nessa rodada, no Campeonato Brasileiro de Futebol, nos jogos das quatro, das quatro da tarde, o Janta dentro da área, o outro desvio para o meio, toque de cabeça, o gol, o gol, um dos Santos, o garoto André faz um para o Santos, zero para o São Paulo, na bola desviada, jogada ensaiada, ele subiu no meio de três, e botou no fundo da rede, sem chance, para o Rogério Sene, os gols saem cedo, em todos os jogos, dessas quatro da tarde, Carlos Eduardo Lino, um a zero Santos, o Santos já mostrava no início da partida, pela própria escalação, o posicionamento tático, que iria para cima do São Paulo, São Paulo se desconcentrou, tomou um gol, logo no comecinho da partida, já sai do G4, com a vitória do Goiás, em resultado provisório, as coisas se complicam com o São Paulo, que vai ter que jogar, porque o Santos está disposto, uma jogada, que veio depois de três escanteios consecutivos, pois não André Hernan? Esse foi o segundo gol, do André, nesse campeonato brasileiro, e ele ofereceu o gol ao Léo, o Léo que volta hoje de lesão, está no banco de reservas, legal, informação, o Léo lateral, ele que fez parte da campanha, a vitória do Santos, campeão brasileiro, e vem o Santos comparar, ali pelo lado direito, ele prende a posse de bola, faz o toque mais atrás, aí a movimentação do Rodrigo Souto, descola a jogada, com o Germano, toca de cabeça o time do Santos, ganha confiança nesse comecinho, nada melhor do que fazer um a zero, no clássico, jogando em casa, arremesso lateral, favorece aí a equipe do São Paulo, não, o árbitro já tinha dado ali, a posição irregular, no ataque do Santos Futebol Clube, aí você vai vendo o Renato Silva, preparado para a cobrança, PFC 100% futebol, se atrapalhou ali, o Dagoberto, toque rápido no meio, aí o André, já tentou fazer o balãozinho ali, escapar da marcação, em cima dele que chegava o Miranda, a bola sobra na direita, para o Pará, ele prende a jogada, escapou da marcação do primeiro, deu sorte, não bate, rebate, André toca a bola na direita, escapa da marcação ali, o Felipe Azevedo, tentou o toque na frente, a bola parou nos pés do Júnior César, toque de primeiro, o time do São Paulo, tentando se reencontrar na partida, o São Paulo, a inversão do jogada na direita, tenta escapar da marcação, escapa ali do primeiro, o Jean faz o toque mais atrás, aí a jogada do Renato Silva, mais uma vez insistindo na direita, o time do São Paulo, tenta o levantamento na área, para o Washington, ele tentou dominar, a bola escapuliu, bateu na coxa, e o Santos tenta puxar o contra-ataque, não levou a melhor ali, o Felipe Azevedo, recuperação de bola foi, da equipe do São Paulo, com o Adrian Gonzalez, lá pelo lado esquerdo, o São Paulo vai tentar chegar, com o Dago Aberto, na frente do Carlos Eugênio Simon, a falta cometida em cima, do jogador do São Paulo, é falta que favorece a equipe, do São Paulo, aí o Dago Aberto, participando de mais um clássico, entre Santos e São Paulo, aí a torcida do São Paulo, que comprou todas as entradas possíveis, para a pequena área delimitada, para os torcedores tricolores, dentro da área, a gente vai vendo aí o Miranda, a expectativa ali na marcação, em cima dele, estava ali o André Astorga, você vai vendo também ali o Adailton, está preparado para a cobrança, o time do São Paulo, o Santos vai vencendo por 1 a 0, vem bola levantada, meia altura, tentativa do desvio de cabeça, foi primeiro ali do Renato Silva, dois jogadores trombaram, caindo, a sobra de bola é do, dá coberto, Germano, aperta na marcação, jogada na canhota, Hernanes, fez o toque de primeira, bola muito comprida, a bola vai ser sair, pela linha de fundo, é apenas tiro de meta, para a equipe do Santos, vamos então dar uma olhada, na classificação do Campeonato Brasileiro, quando a gente vai revendo aí, o lance do gol do Santos, do toque de cabeça do André, que matou totalmente a zaga, do São Paulo, seis primeiros colocados, no Campeonato Brasileiro de Futebol, já com os jogos em andamento, com a vitória parcial do Inter, a vitória do Goiás, e a desderrota agora, do São Paulo, o Palmeiras continua líder, Atlético em segundo, o Inter é o terceiro colocado, e o Goiás assume a quarta posição, o São Paulo continua com 49, e o Flamengo que joga seis e meia, é o sexto colocado, esse resultado é interessante, para o Flamengo, Lino. É sim, o São Paulo está saindo do G4, pelo número de vitórias, 14 por 13, para o Goiás. Olha o toque mais atrás, Jean, puxou para a perna direita, limpou de novo a jogada, deu dois dribles, em Germano, mas acabou, se perdendo ali, na jogada, que seria mais eficaz, se ele tivesse batido de primeira. Caiu o André, lá no campo de ataque do Santos, você vê ele se erguendo ali, a torcida do Santos ficou reclamando, de uma possível falta, e agora a falta é em cima do Júnior César. O jogo começa a ficar pegado, o jogo está bom, o jogo está movimentado, Lino. Porque esse esquema do Wanderlei Luxemburgo, o 4-2-3-1, quatro zagueiros, praticamente, os laterais ajudam a fechar, dois volantes, e os três meias, eles ajudam a fechar também, não dá para dizer que seja um esquema, apenas ofensivo, se ele quiser, puxa os meias, os três por dentro, faz o que está fazendo agora, todo mundo pega, marca, e deixa apenas de pivô, o André um pouco mais à frente, o Santos está fechadinho. Olha o São Paulo chegando, a falta foi cometida, vai pintar o primeiro cartão amarelo, ou só puxou o spray o Simon? Só puxou o spray. Falta foi cometida, o São Paulo tem uma grande chance, depois do drible do Hernanes, ele mostrou a sua habilidade habitual, o André Estorga acabou fazendo a falta. Alguma dúvida da falta ali nesse lance? Não, 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 falta bem claro, o que o São Paulo precisa saber fazer, com relativa tranquilidade, é a saída dos três zagueiros, não adianta manter os três zagueiros, para marcar apenas o André, é preciso que o São Paulo ajude, a pressionar com os zagueiros, o setor ofensivo, que tenha organização na saída dos seus alas, e que pressione o Santos, porque tem dois atacantes enfiados. Hernanes está ali preparado, está também com a perna esquerda, o Jorge Wagner, os jogadores do São Paulo, estão prontos ali para a cobrança, você vai voltando ali o baixinho Madson, para ficar com a sobra de bola ali, na meia lua, aí você vê o Hernanes, autorizado para a cobrança, é ele que bateu forte, é golaço! GOLLAÇO DO HERNANES! Uma pintura de cobrança de falta, a bola foi no ângulo do goleiro Felipe, que se esticou, e ainda embelezou, mais ainda a cobrança do Hernanes, um gol espetacular na Vila Belmiro, tudo igual no Clássico Santos e São Paulo, Carlos Eduardo Lino, São Paulo volta para o G4, e fora disposição tática, talento, talento é isso, que golaço que faz o Hernanes, ele botou na gaveta, não tinha como chegar. Que pintura de cobrança do Hernanes! Esse gol é para ver, rever, gravar, olhar de novo, que coisa linda! O gol de empate do São Paulo, uma finalização para cada lado, e foram as mais objetivas. 100% de aproveitamento para os dois. Um jogo que começa alucinante, um jogo muito bom até agora, o Santos mostrou que iria atacar, que iria para cima, apesar de serem dois gols de bola parada, de origem bola parada, a movimentação dos dois times é para vencer, é jogaço. Aí a sobra de bola na zaga, com a Dailton, tenta fazer um lançamento longo na frente, para o garoto André. Aí a cobertura feita, o André Dias fez o recuo ali para o goleiro, Rogério Sene, que teve dificuldade para sair com essa aposta de bola, já já a informação, o São Paulo despacha essa bola, pois não, Sereto? Gol de número 6 do Hernanes no Campeonato Brasileiro, o Hernanes que hoje volta a fazer a dupla, de cabeça de área com o Jean. Foi a dupla de volantes, que foi campeã brasileira o ano passado, com o Muricy Ramalho, os titulares da posição eram o Jean e o Hernanes, com o Ricardo Gomes, o Richardson voltou a jogar no meio de campo, e o Jean foi deslocado para lá, a informação do Carlos Sereto para a gente, portanto, o sexto gol do Hernanes no Campeonato Brasileiro, é o 25º gol dele com a camisa do São Paulo, desde que ele estreou com a camisa do tripelor paulista, o São Paulo começa a ganhar mais vontade, tentou chegar na direita da goberta, não deu para ele. São Paulo que tem três zagueiros, muito fortes, bem postados, e por conta desses volantes que tem capacidade de sair, ele tem um esquema bastante ofensivo também, quando é preciso. São Paulo solta com muita qualidade esses dois volantes, os alas, é um time que pressiona muito o adversário, a partir desses jogadores. E vem o Santos pelo lado esquerdo, busca a jogada de passagem do Triguinho, ele fez o cruzamento rasteiro, não quer brincadeira, despacha essa bola, tira dali, apareceu cortando o André Dias, coloca a bola pela linha de fundo, o André Dias, o Renato Silvio e o Miranda, faz essa formação, olha, são os três exatamente, sem focar, o André Dias é uma baixada, ainda saiu da nossa tomada, mas são os três zagueiros do São Paulo, além do Adrien Gonzalez, como o Lino falou, e do Júnior César, que joga para o outro lado esquerdo, e está aí, o Washington, também ajudando na área, vem cobrança de escanteio do Madison, marca de 15 minutos, bola levantada na área, foi numa cobrança de escanteio, o Santos abriu a pontagem, briga, vai tentar chegar nessa bola ali, o Paulo Henrique, despacha de qualquer jeito, tira da linha de qualquer maneira, o Jean, não quer brincadeira ali atrás também, o André Sorgatil na primeira, a bola vai sobrar de novo para o Washington, viu, o Penha jogava na direita, para o Dagoberto, ele segura essa posse de bola, trabalha para a perna esquerda, para a direita, ele fez o cruzamento, corte de cabeça dentro da área, foi do Adailton, novamente, bola no meio, Hernanes, trabalha jogada mais atrás, passe foi ruim, tentou chegar nessa bola ali, na dividida, o Renato Silva, o André, o garoto André estava bem afastado, o Madson toca a bola de primeira, na frente, busca a jogada com o Felipe Azevedo, ele estava em condição irregular, a torcida diz que não, mas a arbitragem da posição irregular, do camisa 7 do Santos, Felipe Azevedo, auxiliar pelo lado direito, Altemir Hausmann, olha só, não sei não, não sei não, acho que o André Dias, dava condição naquela saída de bola, é um lance que a gente rever de novo, pedir daqui a pouquinho, a opinião do Carlos Eduardo Lima também, para ver o que ele acha, e tem gol no Brasileirão, daqui a pouquinho a gente informa, Júnior César fez o cruzamento, passou do Washington, o toque do Jorge Wagner para trás, a bola acaba saindo não, está viva ainda, tirou de cabeça Dario Astorga, bola sobra na direita para o Pará, acaba tocando por último, o jogador do São Paulo, arremesso lateral para o Santos, tem gol no Campeonato Brasileiro, gol do Atlético Paranaense, fazendo um a zero em cima do Curitiba, Ariel contra, olha só de novo a imagem, daqui a pouquinho a gente mostrar mais uma vez a imagem, para a gente tirar a dúvida, do posicionamento desse último ataque do Santos, foi a impressão de que realmente estava na mesma lança, a saída de bola forte para o Márcio, acabou saindo na lateral, a impressão era de mesma linha, se foi impedimento, foi daquele impedimento que sentimos, jogadores muito próximos, parece ter condições, realmente o ataque contra o Santos. Esse seria aí, esse é o lance da falta que resultou no gol do São Paulo, esse seria um impedimento, uma marcação, olha só, por outro ângulo, pela Micropena, onde essa bola entrou, que espetáculo, mais uma vez, a cobrança do Hernandes, pegou certinho na bola, um golaço realmente do Hernandes, esse impedimento, não é aquele que é desculpável para o Cargill, por ser tão próximo, tão milimétrico assim? Ele está ali para acertar, é difícil, mas o auxiliar está ali para acertar, a torcida do Santos com certeza não desculpa. Aí o Hernandes, dominando a bola no meio de campo, escapa da marcação do André, abre a jogada pelo lado direito, para o Renato Silva, a informação que chegou é que tem gols, no plural. Gol do Goiás, 2 a 0, em cima do Fluminense, o Romerito, e o Ariel, empatou para o Curitiba, depois de fazer o gol contra, que maneira de se redimir, um para o Curitiba, um para o Atlético Paranaense. 18 minutos, primeiro tempo de jogo, o Santos vai tentando chegar, aí o Rodrigo Souto, toca a bola pelo lado esquerdo, aí a chegada do Germano, aí o Triguinho, toca do primeiro para o Madson, aí a cobertura é feita ali pelo Renato Silva, ele toca na bola, coloca pela lateral. o Santos Futebol Clube, o Santos Futebol Clube, hoje com o Triguinho veterano, 30 anos de idade, ali você vê o Rogério Senni, aparece o arremesso lateral dentro da área, tentativa de puxada de bola do Felipe Azevedo, a bola vai sobrar para o Germano, ele toca de cabeça, buscou ali o André, corta de cabeça o Renato Silva, domínio de bola do Jorge Wagner, que tem falta ali no meio de campo. O BFC 100% do futebol. O BFC 100% do futebol. O BFC 100% do futebol. Vocês falavam dos zagueiros do São Paulo, com o retorno do André Dias, que ficou de fora dois jogos, por causa de uma contusão no joelho, o São Paulo tem de novo os três zagueiros titulares. A última vez que contou com essa formação, foi na última vitória do campeonato sobre o Náutico 2x1, porque além da contusão no André Dias, o Miranda também desfaltou o São Paulo em dois jogos, porque estava na seleção brasileira. A informação para a gente do Carlos Sereto, São Paulo que vem de uma derrota para o Atlético Mineiro, São Paulo também foi levantado pelo Flamengo, recentemente, por 2x1 no Maracanã, os meninos se vêm encontrar no campeonato brasileiro de futebol. Tinha de São Paulo o futebol clorico. levou 41 gols apenas no campeonato brasileiro. 32 gols de hoje, esqueci de fazer essa conta, o alto ao 2. Aí o toque de bola mais atrás, parar. Então passa no meio ali para o Rodrigo Souto, a bola vai voltar ali para o Triguinho. Ele vai levando pelo meio, tem espaço para a mala jogada com camisa 8 do Rio do Santos. Aí o Triguinho, na gíria de corpo, ele tocou essa bola ali no fogo para o Maxson. Dificuldade bom, o domínio de bola ali do Adrien Gonzalez. Renato Silva fez o toque na frente. Vai carregando essa passiva do time do São Paulo Futebol Clube. E carou a marcação ali, o Jean pediu bola na frente, o Washington tentou proteger com o braço, mas o Simon deu falta do Washington em cima do zagueiro André Astorga. Aí você vê o Carlos Eugênio Simon, árbitro dessa partida de hoje entre o Santos e o São Paulo. Depois desse início fulminante de partida com dois gols, um espaço de 13 minutos. Agora entrada dura. Falta de dado aberto em cima do Germano. Aí na marca de 20 minutos. Deve ser 100% do futebol. Abre, abre, abre. Já já vamos aí. Informação com o André Hernandes porque o Santos vinha tentando chegar ali pelo meio de campo e a sobra de bola acabou ficando com o Hernandes que já tenta o lançamento pelo meio. Pois não, André Hernandes? O Paulo Henrique Ganso que hoje volta da seleção brasileira sub-virt, vice-campeão mundial está sendo observado por um representante do Milan. Milan. Ariello Braida está aqui nos camarotes da Vila Belmigo para observar o jogador que acabou de receber uma foto. Olha lá, só o Paulo Henrique com 20 anos já tem grande possibilidade então aí está despertando o forte interesse do Milan para se transferir para o futebol europeu. O torcedor do Santos não sabe se vai ter o Paulo Henrique Ganso no ano que vem. 12 jogadores encerram o contrato no final do ano. Não sabe que elenco vai ter. o Vandeleiro Luxemburgo talvez não fique não deve ficar para o ano que vem. Tem eleição para presidente não sabe quem é o presidente não sabe se vai brigar pelo que nesse campeonato ainda se vai brigar ainda pelo G4 ou se pode correr algum risco de rebaixamento é improvável isso também. O torcedor do Santos está numa bolha está flutuando não sabe nem o que pensar nesse momento no ano. Daqui um pouco as coisas se definem se engaminham mas esse momento de total indefinição é o processo. Patrícia São Paulo vai tocando bola aí atrás com o Miranda toca no meio de campo com o Hernanes protege a posse de bola o Germano chegou ali ele conseguiu fazer o toque na canhota faz o domínio faz o giro Jorge Wagner vai trabalhando vai carregando ali com a perna esquerda encara a marcação do Felipe Azevedo fez o toque com o Júnior César a bola volta de novo no meio de campo São Paulo vai dominando o Hernanes fez o lançamento forte a bola é para o Washington muito forte apenas tiro de meta PFC 100% o futebol novamente o Santos tentando chegar ali pelo lado direito condição legal foi caminhando com a posse de bola Felipe Azevedo fez o toque olha a jogada do Paulo Henrique girou escapou de 3 abriu na canhota para o Madison tentou o corte apareceu para fazer a recuperação de bola e bater pela lateral tirando ali do sufoco o time do São Paulo o Adriano Gonzalez esse lance muito equilibrado muito equilibrado muito equilibrado apesar de haver uma divergência no site oficial do São Paulo e do Santos de um joguinho o site do São Paulo diz que são 19 vitórias do São Paulo 17 derrotas 7 empates em 44 jogos já o site do Santos coloca dá uma vitória mais para o Santos 19 a 18 então de qualquer maneira são muitos jogos ao longo da história do conforto dessas equipes é um conforto muito equilibrado no campeonato brasileiro o Adriano bate para frente de qualquer jeito tentativa do domínio de bola do Madison mas a bola parece que girada ali pelo marco lateral um arreliço já cobrado pelo time do São Paulo batendo ali para dentro da área buscando o Washington a bola acabou sobrando para o goleiro do Santos o Felipe passamento longo ali para o Maxson Rogério Senni se antecipou conseguiu fazer defesa Rogério que já está com 36 anos de idade são 83 gols com a camisa do São Paulo é pouco o que é mais impressionante aí o Treguinho faz o toque na frente busca a jogada com o Felipe Azevedo ele prende fica na marcação ali o André Dias ele escapou tentou o cruzamento olha a chegada do Santos a bola foi bem enfiada para o Paulo Henrique por muito pouco o Santos não consegue mais uma bela jogada excelente a intenção o Santos é escanteio para a equipe do Santos futebol clube vem lá do lado direito exatamente de onde originou o primeiro gol do Santos outra cobrança do Madson ele caprichou bateu dentro para o gol do Santos agora foi Rodrigo solto de cabeça desviou do Rogério o Semi passou por trás da zaga e faz dois para o Santos um para o São Paulo Lino de novo uma bola parada de novo toque de cabeça de novo no primeiro pau de novo a defesa do São Paulo assistindo o Santos consegue a vitória nesse momento porque era melhor em campo mas desse jeito bola parada de novo era difícil de imaginar que o São Paulo tomasse de novo a torcida do Santos fica animada na Vila Belmiro e a torcida das equipes que ficam suando com o tropeço do São Paulo também é uma briga de foice para ver quem fica entre os quatro primeiros do campeonato brasileiro e vem o Madson caindo ali pelo lado direito fez o toque com parada de condição irregular UFC 100% do futebol mais uma vez a cobrança dos canteios agora o desvio do Rodrigo Souto botando lá do outro lado vamos a informação com o André Hernan esse foi o quarto gol do Rodrigo Souto em 28 jogos desse brasileirão ele que com a contusão do Fábio Costa que só volta no ano que vem assumiu aí como capitão do time do Santos e olha o São Paulo tá na resposta na direita veio o cruzamento a bola saiu o escanteio é o escanteio que favorece a equipe do São Paulo futebol clube o que o São Paulo tem que o Santos não tem o São Paulo tem alas e alas ofensivas precisa jogar com esses alas o Santos tem meias o São Paulo não tem nenhum meia atacante clássico aquele jogador camisa número 10 o Santos chega a ter 3 precisa jogar pelos campos o São Paulo não vai conseguir jogar aí você viu o Germano preparado vem o cruzamento desvio de cabeça tirou a sobra de bola olha o São Paulo chegando pra defesa do Felipe seria o Hernanes novamente ele bateu no capricho por baixo o escanteio pra equipe do São Paulo é o próprio Hernanes que vai pra cobrança a preocupação na marcação em cima do Washington ele bateu curtinho Júnior César dentro do cruzamento a bola veio desviada o toque de cabeça dali pelo lado direito foi feito pelo Astorga Júnior César brigou por ela Hernanes fez o toque na frente aí o domínio de bola do São Paulo a marcação ali do solto acaba resultando em falta é uma falta na lateral em cima do Jorge Wagner vamos ver de novo o cruzamento do Hernanes cruzamento e a finalização do Hernanes depois a defesa ali uma bola complicada que veio rasteira do goleiro Felipe olha só por essa tomada ali atrás também estava o triguinho se a bola por acaso passasse ali pelo Felipe talvez o triguinho pudesse afastar sendo o último homem ali muito próximo da linha marca de 29 minutos nesse primeiro tempo do jogo vem bola levantada na área afasta de cabeça a zaga do Santos da Roberto tentou chegar só quem chegou primeiro na bola foi o Marcos rápido veloz e baixinho o Marcos que trabalha com a perna esquerda ele engatilhou um cruzamento tentou emendar uma virada de bola só que acabou fazendo um passo errado o roubo de bola também quase funciona ali no meio de campo para a equipe do Santos o André chegou em cima e acabou colocando a bola pela lateral capturando os resultados dos jogos às quatro da tarde por enquanto o Santos vai vencendo do São Paulo por 2 a 1 na Vila Belmiro Curitiba e Atletas Paranaense vão empatando em 1 a 1 o Inter vai batendo o Grêmio por 1 a 0 e o Goiás vai vencendo o Fluminense por 2 a 0 Germano tem a bola na direita está pedindo bola na frente está querendo a jogada ali o André a colança individual prende jogada ali o Felipe Azevedo a marcação é feita agora pelo Miranda Júnior César ficou na sobra ele foi fazer o toque atrás com o Pará Rodrigo Souto fez o cruzamento no capricho a bola ficou nas mãos do Rogério Semi é impresso o Rogério já fez o lançamento longo na direita o corte de cabeça foi do Triguinho a bola acaba saindo ali pela lateral São Paulo precisa se impor em campo se é que quer alguma coisa ainda no campeonato o Santos está muito bem na partida consegue roubar as bolas no meio campo veja só marca apenas com um jogador no setor ofensivo o resto da turma do meio campo para trás bem compactado e com capacidade de roubar a bola o São Paulo não consegue colocar no chão no setor de meio campo a maior dificuldade do São Paulo aí o Washington fez o recuo a bola chegou no bago aberto ele prende a jogada tentou o toque na frente tira dali o Germano mesmo assim ele tenta encaixar o lançamento para o atacante André a bola acabou não chegando nele olha só olha só o número de erros em passes 19 erros em passes do Santos 7 do São Paulo sobra de bola de novo do São Paulo na tabelinha com o Washington ele girou para a perna direita afastou a zaga do Santos aí o Madson encara a marcação do Renato Silva foi levando para o meio o Madson fez o toque olha a chegada do Santos já não está valendo mais nada estava em posição irregular o ataque do Santos Futebol Clube segundo o árbitro Altemi Rausman na hora do passe dessa vez acertou ele estava certinho PFC 100% Futebol olha a chance da equipe do São Paulo chegando no toque dentro da área apareceu para afastar por último no toque ali pelo lado André Storga quase quase que o dago aberto fica com a posse de bola estava querendo cobrar rapidinho ali o Júnior César só que não apareceu ninguém ele teve que voltar aí já todo mundo vai ficando ali na marcação era para pegar de surpresa a zaga do Santos tentativa do desvio o corte primeiro ali foi do zagueiro André Storga colocou pela linha de fundo a escanteio que favorece a equipe do São Paulo tem o Paulo Henrique com a camisa 10 camisa de muita história e tradição do Santos Futebol Clube agora pelo garoto Paulo Henrique vice-campeão mundial sub-20 vem o cruzamento na área afastou de cabeça tenta chegar nessa bola o Felipe Azevedo aí o recurso de bola na zaga para a equipe do São Paulo Júnior César abre a jogada na direita com o Renato Silva ele tem espaço preferiu fazer o cruzamento dentro da área tirou de cabeça o Germano aí tentar chegar ali o Pará também foi mais no corpo do que na bola e o Simão interpretou como lance normal o Pará recupera a posse de bola faz o lançamento na frente buscava a jogada com o Felipe Azevedo sobre o bola do Rodrigo Souto o passe foi errado ali para o André no meio de campo mas é por isso que o Santos erra mais fácil porque é a equipe que tenta mais na partida que arrisca mais que pega a bola e já busca o atalho o São Paulo dá muito toque de segurança o São Paulo trabalha muito na própria intermediária precisa errar um pouquinho mais se for preciso mas tentar vai buscar o jogo ali o Jorge Wagner coloca a bola mais atrás Miranda toca o tomo na água esquerda o São Paulo vai tentar construir a sua jogada ali agora começando com o Júnior César o Santos está fechadinho está conseguindo se colocar muito bem ali na sua zaga apareceu para afastar a cabeça do André Astorga a cabeça central favorece a equipe do São Paulo aí o Washington Washington vai buscando o seu gol esse confronto aí com o garoto Felipe o atacante do São Paulo o artilheiro dessa temporada com o São Paulo Futebol Clube 34 anos de idade tem o Washington melhor ali pelo alto do André apareceu para fazer o corte Inanes abre a jogada na direita o ativo do giro o Triquinha tocou na bola primeiro aliás foi o Max tocou na bola mas ela bateu ali no Adrien Gonzalez me deu a impressão de arremesso para o Santos e parece ser isso exatamente o que a arbitragem vai dando arremesso lateral para a equipe do Santos Futebol Clube tirar dúvida não tem dúvida no pico da chuteira do Adrien Gonzalez acabou saindo ali pela lateral mais uma arremessa lateral ganha um pouquinho mais de distância agora um pouco mais de terreno ali para cobrar o arremesso Luxemburgo pudim para o André segurar a bola perto dele deu para escutar ali o Luxemburgo está muito próximo ali do Triquinha na cobrança da arremessa lateral aí o corte de cabeça foi do Renato Silva está falando com o André o centroavante pedindo para ele prender um pouquinho mais de bola olha a bola para o Pará na direita ele recuperou bateu de longe arriscou o Pará sem problema nenhum ali para o goleiro Rogério Sene recuperação do Rodrigo Souto se colocou muito bem para fazer a cobertura do Pará a sobra de bola agora do Felipe Azevedo ele encara a marcação faz o toque na frente voltar para a disposição irregular o ataque do Santos Futebol Clube PFC 100% Futebol aí você vai vendo o banco de reservas do Luxemburgo o quadro está ali olha o Ricardo Gomes é um pouco mais contido do Ricardo do Luxemburgo Santos falando bem alto gritando falando destruindo seus jogadores na marca de 36 minutos o cruzamento tirou de cabeça dali o Adailton levou a pior o Germano mas o árbitro deu falta do Hernanes falta do Hernanes ali em cima do Germano e recupera essa passa-bola para a equipe do Santos Robinho pois não um dia eu perguntei para o Ricardo Gomes porque qual o segredo para ser tão tranquilo assim né às vezes o jogo está com menos calmo tranquilo sereno ele disse é só a casca por dentro estou explodindo está certo pelo menos ele é sincero mas que realmente aparenta uma tranquilidade e passa isso para os jogadores o que é muito importante foi um cracaço de bola o Ricardo Gomes olha os 44 anos olha o lançamento ali pelo lado direito a proteção é feita pelo Miranda o toque atrás Rogério Sene entra o lançamento para o Júnior César o domínio de bola do meio de campo a equipe do São Paulo vai tentar ainda um gol de empate nesse primeiro tempo aí o Renato Silva tentou o toque o desvio ali foi curtinho do Germano bom toque na frente tentou proteger essa bola Washington ela volta no meio de campo aí o domínio de bola do Jorge Wagner fez o toque na frente Roberto prende a jogada abriu na canhota vai fazendo outra passagem por ali o Júnior César ele olhou para a área caprichou no cruzamento tira de cabeça o Adailton outra vez a sobra de bola da equipe do São Paulo o toque por último pareceu o tecido do jogador do Santos a escanteio para a equipe do São Paulo na marca de 37 quase 38 minutos essa previsão primeiro dois para o Santos um para o São Paulo aí a torcida do São Paulo cobrança de escanteio veio o desvio de cabeça olha a chance do Washington e o gol 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 do São Paulo Washington camisa 9 com a contribuição do Felipe o São Paulo em conta na Vila Belmiro tudo igual 2 a 2 agora Lino mais um gol com origem em bola parada muito parecido com os gols do Santos a cobrança de escanteio desvio especial com o primeiro gol do Santos bem posicionado o Washington estava livre quem não devia estar livre e o goleiro e o goleiro e o goleiro do Santos o Felipe não teve firmeza na hora de tirar a bola fez a opção errada ao invés de deixar a bola bater no peito tinha que ter tentado se antecipar despalmar tirar a bola acabou se precipitando errando também o goleiro do Santos de qualquer maneira o erro de posicionamento do Santos faz com que o São Paulo ache o empate estava querendo crescer no jogo mas precisa jogar mais a equipe do São Paulo para poder vencer o Santos esse lance olha só o André Dias reclama de uma tentativa de cavar pênalti ali dentro da área do atacante do André reclama muito com o árbitro Carlos Eugênio sempre que ele queria um cartão amarelo ali para o atacante André por aquela distância não deu para perceber se houve um puxão do André alguma coisa que originasse ali a falta ou não mas ficou irritado o zagueiro do São Paulo o André Dias ele consegue fazer o toque de cabeça a bola vai sobrar ali para a equipe do São Paulo virando vai disparando pelo meio fez o toque com Jorge Wagner toca pelo lado esquerdo o São Paulo empata a partida na Vila tudo igual 39 minutos um clássico sanção na Vila Belmiro 4 gols torcedor do São Paulo e torcedor do Santos não pode reclamar está havendo um jogo espetacular aí o Washington não marcava alguns jogos o Washington já deixou a sua marca de novo a inversão de jogada do Adrien Gonzales lá na canhota aí o domínio de bola vai tentando chegar dentro da área também o Jorge Wagner vem o cruzamento tira de cabeça o André Storga olha só o toque do Hernanes de ombro ali para o lado esquerdo buscando a chegada do Júnior Censar só que a bola foi curta aí o Paulo Henrique limpa a jogada toca na direita com o Pará 40 minutos desse primeiro tempo um belo jogo do futebol um belo jogo de boa movimentação apesar das bolas paradas os dois times têm construído boas jogadas jogadas interessantes em especial pela velocidade do Santos e pela capacidade que o São Paulo tem de pressionar seus adversários de empurrar com a sua defesa o próprio adversário mas não faz uma partida brilhante o São Paulo não a equipe do Santos se supera até jogar mais do que eu imaginava que jogaria o São Paulo é que está um pouquinho abaixo deveria estar melhor olha o toque dentro da área buscando de novo ali o Washington a bola correu demais ele fez ali o trabalho tocou atrás bonito olha a chance do São Paulo chegou a bater no Adrian Gonzalez o Luxemburgo não está gostando nem um pouquinho disso veio com vontade para bater essa bola o Washington fez a bonita jogada ali de pivô a bola tocou no Adailton seria um perigo seríssimo ali para o Felipe o torcedor do São Paulo vai sentir um bom momento na marca de 41 minutos é escanteio que favorece a equipe do São Paulo aí o coração valente o Washington 34 anos de idade já deixou sua marca Adrian Gonzalez fez o cruzamento a bola passou por dois jogadores do São Paulo vai sobrar na direita bonito o lance do Paulo Henrique fez o toque no meio de campo a bola acabou sobrando ali para o Hernanes vai começar ali atrás e tem gol no Campeonato Brasileiro a rede balançou aonde? gol do Fluminense no Serra Dourada Mariano lateral diminui dois para o Goiás um para o Fluminense quando a bola vai sobrando ali atrás para o goleiro Felipe 42 minutos de primeiro tempo pois não e foi o gol de número 10 do Washington no Campeonato Brasileiro apesar das críticas e empate da torcida do São Paulo não gosta muito do Washington ele é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro o artilheiro do time na temporada 25 gols tem reclamado muito do revezamento com o Borges no ataque do São Paulo gostaria de ganhar mais confiança em uma sequência de jogos olha o São Paulo vamos ver o São Paulo chegando pelo lado esquerdo dentro da área chegou da Goberto tentou fazer o cruzamento a bola parou conseguiu fazer o desvio de cabeça bola do Jorge Valer tinha endereço se passa pelo Felipe o Treguinho não conseguia tirar não 43 minutos mais uma vez olha o São Paulo chegando corte de cabeça do Germano liberação de bola mas voltava de posição irregular o ataque do São Paulo agora você deve passar as informações dos gols do Washington ao longo da sua carreira com a equipe do São Paulo o Vanderlei do Xanduco está ali discutindo com o torcedor se dirigiu para a tribuna do Santos também reclamando a gente vai vendo nessa imagem o Vanderlei também não para eu estava dando uma olhada aqui nos números do Washington 50 jogos hoje 25 gols olha o torcedor não gostar um atacante com essa média de gols o problema é o momento do time e aí todo mundo entra o próprio Washington em momentos importantes não conseguiu contribuir a irregularidade dele também fez com que o São Paulo oscilasse bastante na competição a falta de confiança dele gerou desconfiança do treinador e a partir daí tudo acaba deixando a equipe um pouco insegura não foi uma temporada brilhante do Washington mas é um jogador importante ainda dentro desse elenco de São Paulo São Paulo que ainda quer muito nessa competição 44 minutos vai curtindo esse jogo aqui conosco pelo PFC com os comentários de Carlos Eduardo Lino aí o Santos chegando com o Maxson fez o desvio tentou chegar ali na bola também de bola no meio de campo é de novo do Maxson ele bota dentro da área Rogério Semi se antecipa já faz o lançamento pelo lado direito bonito toque do Adrian Gonzalez foi levando essa bola o Jorge Wagner botou na frente na corrida escapou da marcação do Triguinho ele vai chegar na bola protege ali pela lateral buscou a linha de fundo fez o cruzamento a bola parou nos pés do Adailton a remessa lateral favorece a equipe do São Paulo vamos chegar na marca de 45 minutos dessa primeira etapa o clássico na Vila Belmiro empatado em 2x2 formação portanto não teremos nenhuma reposição no final desse primeiro tempo vai chegar nos 45 agora daqui a 1 segundo exatamente quando a Pita Carlos Eugênio Simon encerra a primeira etapa na Vila Belmiro 2 para o Santos 2 para o São Paulo aí a construção do resultado o André fez 1x0 depois o São Paulo empatou com o Hernan o árbitro Carlos Eugênio Simon conferindo ali os detalhes com o Roberto Braz e com o Alguém Hausmann o clima de traje todo da FIFA essa mesma bola vai pertencer ao Santos autoriza Simon começa o segundo tempo de 2 para o Santos 2 para o São Paulo e você curtindo as emoções conosco aqui pelo TFC o Santos já trabalhando a jogada ali pelo lado esquerdo com o Marlson a recuperação de bola na direita foi do Adrian Gonzalez no meio de campo o São Paulo vai tentando agora puxar a jogada pela direita passa ferrado Triguinho recupera a jogada faz o toque atrás ali com o Germano aí o Trilinho lançamento na frente para o Paulo Henrique a proteção é feita ali pelo André Dias sai do gol o capitão o capitão do São Paulo o Rogério Sérgio aí o banco de reservas do Santos a gente concluiu o Gabriel Sérgio tem o Jean tem o Rodrigo Mancha o Gil o Robson o Rafael e o Léo são jogadores à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo é o lançamento para o Washington aí o André Storger ele consegue fazer o corte de cabeça parar fez a bola chegar no meio de campo ali no Germano ele coloca no chão abre na direita de novo aí com o Pará 23 anos de idade tem o Pará o parque foi errado tenta voltar ali para recuperar essa jogada ali o capitão do Santos o Rodrigo Souto o Canhoto Hernandes trabalha a jogada na frente de dois jogadores conseguiu abrir na Canhoto a jogada do Júnior César ele olhou para a área caprichou no cruzamento passou do Washington sobrou para o lado direito mas atrás está pedindo o Dagoberto vem outra bola na área o cruzamento tirou de cabeça o André Storger apaixonado ali pelo meio de campo o Jean volta agora em velocidade tenta o lançamento o Maxson a bola não apareceu na direita ele buscava ali o passe para o Felipe Azevedo tentou o passe ali agora mais uma vez o Jorge Wagner também não conseguiu chegar para o domínio ou inversão na direita aí o São Paulo tramando a jogada com o Adriano Gonzalez fez o cruzamento dentro da área foi que pro chão ali o atacante do São Paulo mas a bola se perdeu pela linha de fundo tudo bem aí com o Jorge Wagner o árbitro não interpretou como nenhuma irregularidade você vê aí o banco do São Paulo Futebol Clube Denis Goleiro Rodrigo Zé Luiz o Marlos o Borges o Oscar e o Hugo são jogadores à disposição aí do técnico Ricardo Gomes bate pro alto de qualquer maneira da coberta não achou nada ali na disputa com o André com o André a bola sobrou pro Pará aí o Astorga zagueiro André Astorga coloca de lado com o Adailton faz o lançamento ali de perna esquerda na frente buscando o Madson se antecipa na direita o Renato Silva o Renato Silva fez o corte o Jorge Wagner fica ali esperando a sobra de bola melhor pra equipe do Santos com o Germano sentiu aí o Lagoberto tá caído ali no gramado do Lagoberto enquanto o Santos vinha carregando a posse bola adiantou demais o Germano aí o Jean fez o lançamento forte ali pro Washington e a bola acabou ficando nas mãos do goleiro Felipe PFC 100% do futebol é o trabalho de passar o bola do Santos no meio de campo o Paulo Henrique põe a bola mais atrás ali com o André Astorga ele tem o Adailton ali na canhota só que dois jogadores já fecharam ali pra fazer a marcação no campo de defesa do Santos Futebol Clube Madson tentou o passe acabou batendo mal na bola o Santos errou muitos passes no primeiro tempo número muito superior ao do São Paulo parece que tá tudo bem aí com o Adriano Gonzalez né por sendo atingido ali naquela disputa olha só junto com o Tringuinho com o Tringuinho o vovó pior aí o o Luiz jogando ali na lateral direita né o argentino Adrien Gonzalez aí a proteção do Hernandes marcou um golaço hoje o Hernandes cobrando falta acaba sofrendo a falta ali do Germano agora o Germano tentou ajudar o Hernandes acabou mais arrancando o braço do Hernandes esse engraçado aí o lançamento do Hernandes buscando a bola pro Washington ele ajeitou de cabeça pro Dago Aberto ela passou Júnior César tocou a bola na canhota é pro Júnior César ele dominou entrou na área fechou o ângulo goleiro Felipe Felipe fechou o ângulo foi pra trombada quase quase que o São Paulo faz 3 a 2 Carlos Eduardo Lino alguma irregularidade no lance? talvez falte em cima do goleiro do Santos a sequência da jogada o árbitro pode ter interpretado isso de qualquer maneira o São Paulo começa muito bem no segundo tempo com o Júnior César em especial aparecendo bastante não só nesse lance mas participando muito do jogo junto com o Dago Aberto jogando bem adiantado realmente se posicionando como um ala bem à frente brigando pela posse de bola ofensiva começa muito bem o São Paulo em especial com esse jogo pelo lado esquerdo esse é o jogo do São Paulo adiantar seus alas começar a brigar pelo meio campo tentar um pouco mais a jogada ofensiva pelos lados do campo não dá pra dizer que teve maldade nesse lance que o Júnior César tentou acertar o goleiro do Santos na queda ele acaba batendo não teve maldade não teve nada pode até ter acontecido a falta mas maldade não é muito difícil controlar o corpo naquela velocidade o Júnior César tenta se proteger até com o braço o braço também bate no rosto do goleiro do Santos está tudo bem com o goleiro do Santos isso é o que importa tudo bem também com o Júnior César como o Lino falou não houve absolutamente a menor maldade do ala esquerdo da equipe do São Paulo Futebol Clube na marca de 5 minutos desse segundo tempo lançamento na frente buscando ali o atacante André despacha de qualquer jeito a zaga do Santos com a Astorga mais uma vez o toque de cabeça no meio de campo o Júnior César outra vez o Astorga bate pra frente busca a jogada com o garoto André Rogério Sene praticamente ali no limite da área na risca aí o desvio de cabeça foi do Pará o toque de bola de novo do André Storga recuperação na jogada agora do Felipe Azevedo ele escapa da marcação do lateral esquerdo do São Paulo o Júnior César que chegou a tocar na bola mas o Pará já recupera toca no chão com o Paulo Henrique bola na frente pro camisa 10 do Santos bola muito longa ela acaba saindo ali pela lateral PFC 100% o futebol apareceu pra despachar ali o Adailton tentando o lançamento na frente pro André bola tocada pela lateral é arremesso que favorece a equipe do Santos outro fato curioso é que o São Paulo parece disposto a brigar pela bola é um time muito preocupado em dar toque pro lado em chegar com organização e contra uma equipe como o Santos que vibra muito você tem que vibrar também o São Paulo entrou mais vibrante o Santos é uma equipe muito veloz difícil de você marcar se não tiver vibração e agora o André Dias perdeu o timing da bola no drible do Rodrigo Souto acabou atingindo o joelho do camisa número 8 do Santos uma entrada dura cartão amarelo pro zagueiro central um homem que fica fazendo aquele papel que é de líbero mas não tá fazendo meio aquela função de líbero ali o André Dias tá praticamente numa linha de 3 a zaga do São Paulo tá de volta aí olha essa foi a sétima falta cometida pelo São Paulo o jogo não vem sendo muito violento são poucas faltas ainda bem mas é uma oportunidade na frente da meta pra equipe do São Paulo do Santos uma cobrança de falta ficam ali 5 jogadores conversando pra ver quem vai cobrar o Madison tá mais atrás o próprio Pará também tá por ali o camisa número 3 o Paulo Henrique muito próximo por enquanto tá entre o Madison e o Paulo Henrique é uma cobrança de falta pra equipe do Santos tá autorizado é o Paulo Henrique ele caprichou bateu na barreira ainda o Paulo Henrique de novo explodiu na barreira derrubou um caiu o Washington foi atingido o Washington o Santos tem a posse de bola e agora o o árbitro Carlos Eugênio Simon interrompe a partida deu pra escutar o apito do Simon vamos ver na primeira a bola bate ali no ombro nas costas do Washington depois ele acaba sendo atingido no estômago e aí meu amigo assim foi a respiração sentiu muito ali o Washington pedindo um atendimento a marca já tá no gramado partida interrompida já tivemos a interrupção ali com o Felipe sendo atingido e agora a vez do Washington receber aí o tratamento dá aquela respirada um minutinho aí pro jogador do São Paulo se recuperar pois não informação vocês falavam sobre os erros de passes do Santos o Santos é a equipe que mais erra passes desse brasileirão na a duas rodadas ultrapassou os mil passes errados eu fiz uma conta rápida aqui já ultrapassou mais de mil e sessenta e sete passes errados do brasileirão o Santos erra muito nesse fundamento informação pra gente do André Hernan evidente que não serve como justificativa mas também tem a ver com o jeito de jogar do Santos poderia ter um pouco mais de paciência em alguns momentos cadenciar de vez em quando o jogo o Paulo Henrique Ganso ajuda muito nesse quesito né pro Santos ele ajuda a cadenciar um pouco o jogo no meio campo mas no mais o Santos é uma equipe de correria e quem corre como o Santos corre também tá correndo o risco de errar demais muito bem aí a bola já tá em jogo de novo já tá recuperado ali o Washington o São Paulo vai fazendo ali a proteção a bola se perde ali pela linha de fundo que achou as capulhas ali o Miranda apenas tiro de meta pra equipe do Santos Futebol Clube aí o Luxemburgo tá chateado por causa da devolução da bola o Santos tava no ataque o Simon interrompeu a partida e a devolução da bola foi lá pro outro lado ali no ataque aí é aquela questão do fair play do cavaleirismo da esportividade mas será que o time do São Paulo devolveria a bola ali na lateral pertinho pra uma jogada de ataque pra equipe do Santos seria essa a maneira mais correta vamos ver essa subida agora da equipe do São Paulo de devolver a próxima bola mas principalmente se o Santos tivesse parado porque convenhamos quem parou o jogo foi a arbitragem não foi o Santos que botou a bola pra fora de qualquer maneira era pra ter elegância dos dois lados o Santos deveria ter parado a jogada e o São Paulo ter recolocado a bola mais ou menos na zona de campo que tava o Santos aí é o lançamento do Miranda pelo lado esquerdo o corte de cabeça foi do Astorga a bola sobra nos pés ali do Pará faz o domínio de bola agora o Madison toca no meio com o Germano tenta escapar da marcação de dois jogadores conseguindo a dividida ali pro Paulo Henrique ainda o Germano botou na frente tem opção na canhota tá esperando o passe pelo lado esquerdo vai chegando o Felipe Azevedo ele trabalhou pra perna direita é pro Madison bateu o rasteiro o Rogério Sene fez a defesa a bola desviou o Rogério Sene defendeu o Santos chegou em velocidade tava livre livre o Felipe Azevedo o toque na frente pro Jorge Wagner de canhota a bola foi pra fora por muito pouco o São Paulo não faz o terceiro vamos ver por trás do gol olha onde essa bola foi agora por esse ângulo o Felipe Siste ficou bonito de novo resposta do São Paulo aquele ataque do Santos continua um jogaço só que agora com o São Paulo um pouco mais aberto indo pra cima com o Santos sem pressionar mas conseguindo com contra-ataques acha boa jogada o jogo é muito bom aí o arremesso lateral pro Júnior César camisa 6 do São Paulo ele gosta de botar essa bola praticamente ali dentro da área pro Washington fez o toque de calcanhar dago aberto girou protegeu a poste de bola bonita jogada agora pro Jorge Wagner chega na dividida o Germano despacha essa bola ela se perdeu pela linha de fundo o Jorge Wagner sentiu e o Simon já corre ali com a mão no bolso toma não que camisa 5 o Germano vamos ver de novo olha só nossa o Germano deixou a sola da chumpeira atingiu o Jorge Wagner agora Carlos Eduardo havia necessidade disso vamos ver depois a cobrança dos canteiros parece que o Simon vai autorizar aqui tá tudo bem aí com o Jorge Wagner vem com a cobrança dos canteiros já já o Lino fala sobre essa entrada tirou de soco o goleiro do Santos coloca a bola pela linha de fundo o jogo tá começando a ficar pegado o Jorge Wagner vem com a sola por baixo também olha só ele chega só que o chutão só que ele não consegue chegar em tempo o chutão do Germano deveria ter levado a perna dele até um determinado caminho a partir dali ele deu um chute no peito do adversário vem a bola levantada na área tira de cabeça dali o Adailton ameaçou dar o corte na bola ali o Felipe Azevedo mesmo assim o São Paulo recorte olha só o São Paulo chegou com o Washington mas não conseguiu o domínio mais uma chance pro São Paulo é outra vez escanteio o goleiro Felipe tá atento porque o São Paulo tá chegando o São Paulo tá apertando tá buscando aí o gol de número 3 na partida é o décimo escantinho pro São Paulo outra vez Hernandes bateu na pequena área corre direto pela linha de fundo PFC 100% futebol a bola acabou parando ali no Miranda ele tenta um lançamento longo na frente buscava ali o Jorge Wagner pelo lado esquerdo chega pra fazer o domínio de bola Junior César encanou a marcação toque por último foi do Pará o arremesso é da equipe do São Paulo já cobrado na frente pro Jorge Wagner botou na área passou pelo Washington não chegou a tempo Washington outra vez o cruzamento toque o gol 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 o São Paulo gol Jorge Wagner passou do Washington ele botou no canto agora o São Paulo faz 3 a 2 no Santos Carlos Eduardo Lino São Paulo voltou melhor pro segundo tempo jogando pelos lados do campo fazendo o Dagoberto girar pelo meio campo encostando o Jorge Vagner bem à frente usando bastante Junior César enfim o São Paulo melhor mais aberto correndo risco do contra-ataque mas tentando alguma coisa o São Paulo mudou a cara do jogo correu riscos poderia ter tomado no contra-ataque mas resolveu assumir o controle do jogo e principalmente assumir que precisa tentar alguma coisa ainda no campeonato quem tem alguma coisa pra brigar nessa competição de verdade é o São Paulo e o São Paulo foi pra cima 3 pro São Paulo 2 para o Santos Futebol Clube e o Fluminense empata no Serra Dourada 2 pro Goiás 2 também para o Fluminense e Gonzales empata pro Fluminense Fluminense vai tentando aí depois de sofrer 2 gols no primeiro tempo se reencontrar na partida no Serra Dourada o São Paulo vai conquistando 3 pontos vai batendo o Santos na Vila Belmiro mas o Santos tenta um lançamento na área buscava ali a jogada com o Mattson a bola acabou correndo demais Jorge Wagner na marca de 15 minutos a torcida do São Paulo mesmo o menor número fica cantando gritando bastante a campeão voltou o campeão voltou daqui a pouquinho em formação com o Carlos Sereto o toque de bola do Santos a equipe do Santos vai tentando agora se recompor aí no gramado da Vila Paulo Henrique puxou a jogada pelo lado esquerdo ele tinha o passe pro Felipe Azevedo vai fazendo outra passagem ali o Triguinho ele chega na bola vem o cruzamento na área pro André ele não chegou a tempo a bola continua em jogo ainda pro Madson mais atrás pro Germano puxou pra canhota bateu pra defesa do Gorgério Sene informação Sereto? é só o gol de número 4 do Jorge Wagner do campeonato brasileiro não é muito a dele a de ser artilheiro e sim dar assistências passes decisivos e na bola parada é sempre muito importante o Jorge Wagner um detalhe curioso é que na carreira dele foi o primeiro gol o segundo gol dele contra o Santos o primeiro havia sido quando vestia a camisa do Bahia o Bahia venceu o Santos por 1 a 0 no Brasileiro de 2 mil e o Jorge Wagner marcou de pênalti a informação pra gente do Sereto quando o São Paulo tentava chegar ali com o Júnior César mas a bola acabou sendo muito comprida é apenas tiro de meta pra equipe do Santos PFC 100% o futebol vai mudar enquanto a gente vai vendo aí o terceiro gol do São Paulo o André Hernand falou vai mudar vai mudar quem Hernand são duas mudanças na equipe do Wanderlei Luxemburgo saem com a camisa 7 o Felipe Azevedo e com a 11 o Mattson entram 16 Robson e 18 o Jean Jean é aquele jogador conhecido do Flamengo Vasco Corinthians que estava no futebol dos Emirados Árabes chegou no Santos sofreu uma lesão e agora está em campo muito bem a informação pra gente do André Hernand a entrada do Robson número 16 e do Jean camisa número 18 na equipe do Santos Futebol Clube saindo o Felipe Azevedo número 7 e o Mattson número 11 são as mexidas do técnico Wanderlei Luxemburgo já o Bruno vai analisar isso pra gente aqui o que vai mudar no Santos Futebol Clube quando ganha a jogada do meio de campo aí o Paulo Henrique tentou adiantar a jogada não deu certo afasta a zaga do São Paulo Santos está perdendo por 3 a 2 e já fez duas mexidas agora logo depois do golo o Jean Borde mexeu olha pra frente olha ali pro Paulo era pro Rodrigo Souto a bola sobrou na zaga pro André Astorca e o Pará tem a posse bola Carlos Eduardo Lino duas mexidas Mabson e Jean ele mexe nas duas asas de meio campo ele tem um jogador centralizado Paulo Henrique Ganso e dois meias que são dois atacantes pelos lados do campo mexe nesses dois jogadores o Jean deve jogar um pouquinho mais à frente inclusive mas o Robson vai encostar também renova na velocidade na rotação do jogo no meio campo coisa que caiu no segundo tempo o Santos era intenso no início da partida caiu bastante no final do primeiro tempo e está apagado nesse começo do segundo tempo quase na marca de 20 minutos dessa etapa final aí o domínio de bola do Adailton na zaga está pedindo bola ali o André Astorca zaga do Santos continua ainda a mesma vem buscar ali a jogada do Germano o Germano continua no meio de campo ali com o Rodrigo Souto lançamento pelo lado direito aí o domínio de bola da equipe do Santos Futebol Clube ia passando ali o Pará de bola com o Rodrigo Souto fez o passe e chega ali no Pará ele quer na marcação de dois jogadores botou no meio de campo aí a movimentação do Santos lá na canhota foi chegando para aquele setor do Triguinho botou na lateral dentro da área olha o Robson fez o giro depois o Jean acompanhou ali a subida também da equipe do Santos e volta com vontade para tentar recuperar a posse de bola chegou a tocar nela São Paulo vai pelo lado direito tentando chegar com o dago aberto na frente está pedindo Washington apareceu para fazer o corte de cabeça ali o Adailton Robson fez o passe e chega ali na canhota para o Triguinho o técnico do São Paulo Ricardo Gomes vai vendo a sua equipe chegar a 52 pontos assim como o Inter também com 52 Palmeiras 54 Atlético 53 Inter 52 e São Paulo 52 o Goiás estava chegando a 49 vencendo o Fluminense mas o Fluminense empatou o Goiás está com 47 o Flamengo continua em quinto com 48 pontos é o campeonato brasileiro de futebol você curtindo conosco o toque ali dentro da área buscando o André fez o passe chegar no Robson puxou para a canhota indo Robson botou na frente buscava o Jean a bola não chegou vamos ver o Germano olhou para o lado esquerdo viu a chegada agora do Triguinho olha o Triguinho fez o cruzamento pintou o gol robson 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 de cabeça uma jogaça numa bela trama do Santos pela canhota aí foi só escolher o canto Robson tudo igual na Vila Belmiro que jogaço lindo que jogaço Rob e as equipes especializando em fazer gols gêmeos né os gols de cabeça do primeiro tempo de bola parada e esse agora de novo uma jogada de linha de fundo parecida com a jogada do próprio São Paulo de ainda pouco e de qualquer maneira o que a gente viu foi mais um golaço numa partida eletrizante que belo jogo o Vanderlei Luxemburgo modificou a equipe do Santos teve a resposta rapidamente consegue empatar o jogo e faz com que o São Paulo de novo tenha que se abrir para cima da equipe do Santos vamos ver esse lance agora o Astorga deixa o corpo a bola acaba dividida ali nenhuma falta perigosa para a equipe do São Paulo pois não informação esse é o quarto gol do Robson no Campeonato Brasileiro e ele é tido como jogador de segundo tempo quando ele jogou como titular não foi bem o Vanderlei inclusive o sacava e aí mostra que realmente o Vanderlei estava certo que ele é um jogador de segundo tempo entrou e fez o quinto gol dele no Brasileira a informação para a gente do André Hermann 3 para o Santos 3 para o São Paulo olha só agora a cobrança de falta para a equipe do São Paulo quem está preparado para cobrar Rogério Sene são 83 gols com a camisa do São Paulo aí o Rogério Sene 867 jogos hoje completados com a camisa do São Paulo ele está concentrado bate falta com maestria preocupação do goleiro Felipe expectativa do torcedor do São Paulo Rogério Sene preparado para a cobrança de falta exatamente da onde ele gosta autorizou Simon olha o Sene capricho Gol, 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 gol do São Paulo, Rogério Sérgio de falta sem chance para o Felipe, 4 para o São Paulo, 3 para o Santos, Carlos Eduardo Lino. Para botar na conta da emoção apenas, porque os dois times fazem uma partida espetacular, com possibilidade de chegada e recurso técnico para os dois lados, o Santos pode chegar e empatar, o São Paulo pode ampliar, o jogo está completamente aberto e bonito, que belíssimo jogo, O São Paulo é melhor nesse segundo tempo, mas o Santos mostrou capacidade de reagir por pouco tempo. Lá vai o São Paulo de novo. É um jogaço. 24 minutos do segundo tempo. Pode ficar esperando em casa, daqui a pouco vai ter um gol de bicicleta, já tivemos um gol de fato espetacular, do goleiro Rogério Senne cobrando falta. Não está faltando praticamente nada num jogo desse entre Santos e São Paulo. É sensacional essa partida que você curte conosco. 4 para o São Paulo, 3 para o Santos e tem rede balançando no Campeonato Brasileiro. Gol do Curitiba, Jesse. 2 para o Curitiba, 1 para o Atlético Paranaense, um resultado muito importante para o Curitiba. É a cobrança de falta do Santos dentro da área. Afastou primeiro ali a zaga, o árbitro já dava uma posição irregular na hora da bola levantada. Pois não, vamos à informação. São 86 gols com a camisa do São Paulo. O goleiro artilheiro Rogério Senne, 50 gols de falta, 36 gols de pênalti. Foi o primeiro gol dele no ano. Essa semana ele completou um ano sem fazer gols pelo São Paulo. Lembrando que ficou um bastante tempo, quase seis meses, fora do time por causa de uma fratura no tornozelo. 377 jogos em Campeonatos Brasileiros. O Rogério Senne é o recordista na competição, ultrapassou nesta temporada o Zinho, que tinha o maior número de jogos em Campeonatos Brasileiros. São 13 Campeonatos Brasileiros como titular do São Paulo. Números superlativos, né, do Rogério Senne. Olha só o São Paulo chegando no lançamento, buscava a jogada do Jorge Wagner. A informação pra gente do Carlos Sereto é realmente deixar o queixo caído, né? Os números do Rogério Senne são impressionantes. E o São Paulo vai vencendo graças a um gol de falta dele, cobrando na marca de 24 minutos esse segundo tempo. Fazendo quatro pro São Paulo, três pro Santos. Um jogaço de futebol pro torcedor que foi a Vila Belmiro, pra você que tá curtindo em casa conosco, uma partida realmente daquelas inesquecíveis, né, Lino? E completamente aberto ainda, porque os dois times têm recurso técnico pra chegar, os dois times têm posicionamento pra tentar vencer. O São Paulo não deve sair de cima do Santos, porque se chamar o Santos pra cima pode dar no que deu ainda pouco. O Santos tem recurso pra chegar um pouquinho e conseguir, com um pouquinho, já conseguir alguma coisa. O poder de definição das equipes, o aproveitamento nessa partida é impressionante. Marca de 26 pra 27, tá preocupado aí o goleiro Felipe. O comparaçador arremesso lateral pra equipe do São Paulo. Jorge Wagner perdiu, só que ele gingou pra um lado, conseguiu fazer o cruzamento mesmo assim, e o corte foi do Astorga. Fala na frente, apareceu pra fazer o Tocque primeiro ali, o André Dias. Aí o Jean. Pará, você escutou o Luxemburgo pedindo pra ele virar o jogo, né? Porra, pará, porra, pará! Não poupou o Pará não, hein? Tem que pedir a virada de jogo pro outro lado e pro Robson. Aí o desvio de cabeça do Júnior, César, a palá se perde pela lateral. O PFC 100% futebol. Tem falta marcada ali no meio de campo, já cobrada. Levo vantagem no time do Santos. Astorga com Germano. Abertura de jogada ali na canhota com o Triguinho. Depende a jogada, toca de novo no meio de campo. Santos vai buscando a jogada agora de observação ali do Paulo Henrique. Toca na canhota com o Triguinho. Ele já fez a jogada do cruzamento pro gol do Robson. Aí no Triguinho, foi na disputa de bola, acabou sofrendo a falta, hein? E o Simão vai puxar o cartão amarelo. Tá aí, cartão amarelo pro Geando. O São Paulo, nessa falta em cima do Triguinho. Vamos ver, ó. É, ele perdeu realmente aí todo o tempo da jogada. Entrou em cima do Triguinho. É mais uma bola parada. Se prepara, hein? Se prepara em casa, porque tem saído gol adoidado nesse jogo entre Santos e São Paulo. Pediu substituição. A gente vai vendo aí o Léo entrando. Portanto, mexida. Confirma pra gente, Hernan. Saiu o Triguinho com a camisa 3. Entrou o Léo com a camisa de número 14 agora. Muito bem. A confirmação última mexida na equipe do Santos. Aí na marca de 28 minutos. Entrou o Experiente. Camisa 14, Léo, lateral da equipe do Santos Futebol Clube. Aí a cobrança de falta. Dentro da área, você viu o Rodrigo Souto. Vem a bola levantada. Tirou de soco o Rogério Senni. Afastou. Errado. Já se atrapalhou um pouquinho. A bola sobrou pro Robson. Ele briga. Tenta fazer o giro. Melhor ali na retomada de bola pra equipe do São Paulo, que já pede bola na frente. Washington, lançamento. Deu certo a jogada. Puxa o contra-ataque. Outra vez o Dagoberto. Tá pedindo na coentra. Foi empurrado o Dagoberto dentro da área. Apareceu uma tombada ali com o Léo. O Simon interpretou como um lance normal. A primeira vista me pareceu ter chegado ali com uma força excessiva. Mas o Dagoberto me pareceu reclamar. Talvez tenha sido só realmente uma impressão. Carlos Eduardo Lima. E pareceu o pênalti. Vamos ver essa subida agora do Santos com o Robson. Ele prende, puxa pra perna esquerda. Botou atrás. Rodrigo solto. A bola vai sobrar limpa ali pro Rogério Senni. Tem. Vamos ver de novo o lance? Mais uma vez, ó. Me pareceu ter tocado por baixo. Não foi nem com a mão, né? Eu acho que o toque com a perna ali do Léo tira completamente o equilíbrio, né? Aquele totózinho que desequilibra o jogador do São Paulo. Fiquei com essa impressão de pênalti, Lino. É, mas o lance é pra se discutir bastante. É pra olhar, olhar de novo. Tentar olhar outra vez. A primeira impressão que eu tive não foi do toque por baixo. Olha só o Santos chegando. O Rogério Senni saiu, dividiu com o Jean. Os dois trombaram. O Jean fica esperando a posição do Simon. O Simon olha pra arbitragem. Olha pro seu auxiliar, que é o Roberto Braatz. Braatz, ele marca a falta. Agora resta saber se ele vai dar cartão amarelo. Se ele vai ser mais enérgico e expulsar o Senni. Entrou de pé alto o Rogério Senni nessa jogada, como a gente vê. Ele chega atrasado. O Jean tava tentando o toque por cobertura. Mais um lance polêmico, Lino. A situação clara e manifesta, né? De oportunidade de gol, ela se configura. Pra mim, é lance pra expulsão. Independente do que faça o Simon, é lance pra cartão, evidentemente. Mas, pelo desenho da jogada, pela entrada do Rogério Senni, pela possibilidade clara de gol, é lance pra expulsão. Mais uma vez, por esse ângulo, vamos ver a atitude do Carlos Eugênio Simon. Os jogadores do São Paulo ficam ali, cercando o árbitro, né? O Miranda, esperando a decisão. Os jogadores do Santos também. Quando tem rede balançando no Campeonato Brasileiro, enquanto a gente espera a decisão do árbitro da partida. O Atlético Paranaense empata com o Marcinho, hein? O clássico no Couto Pereira também. Com muitos gols. Tudo igual, 2x2. Aí o Simon tá esperando o Rogério Senni se levantar. pra tomar a sua decisão. A gente já viu a repetição da jogada. O Simon se afasta um pouquinho ali do meio dos jogadores, né? Ele espera primeiro aí o atendimento médico do Rogério Senni. A trombada dele com o Jean. Num ataque que favorecia a equipe do Santos. O departamento médico do São Paulo continua ali atendendo o Rogério Senni. Você vê aí o goleiro reserva do São Paulo, que é o Denis, camisa número 12. O Rogério Senni levou uma trombada. E agora o Simon. Fica esperando ainda aí o parecer médico final pra ver se ele vai ter que sair do gramado ou não. Mas se tiver que expulsar, precisa expulsar logo. Ele não pode expulsar com o jogador caído. Precisaria esperar o Rogério Senni se levantar. Mas por que expulsar logo? Porque o São Paulo vai ter que colocar um outro goleiro e a partida vai parar ainda mais. Como pensa o Simon, né? Aí, olha, puxou dali de trás. Está expulso. Está expulso o goleiro Rogério Senni. E o Senni caiu no chão, tentou valorizar, tirar o clima, né? Criar uma situação de anticlimax pra ver se o árbitro amolecia o coração, pra ver se pensando o árbitro mudava de ideia. Mas era lance pra expulsão, é claríssimo. O Rogério Senni fica indignado, hein? Parte pra cima do Carlos Eugênio Simon, ali numa atitude realmente de confrontar o árbitro, olha só, nesse lance. A partir do momento que ele sai da área, o Rogério Senni, ele é um jogador como outro qualquer que joga apenas com os pés. E qualquer jogador, imagine um zagueiro fazendo isso que fez o Rogério Senni. Um quique de bola entrando com o pé no peito do jogador adversário, com essa possibilidade clara de gol, ele seria expulso também. Foi bem ao cima. Análise de Carlos Eduardo Lino conosco aqui. O Rogério Senni, depois de ter feito um gol, que vai dando a vitória ao São Paulo por 4x3, cobrando falta aos 24 minutos, agora é expulso da partida aos 33 minutos, depois da entrada em cima do Jean. O São Paulo vai ter que fazer uma modificação pra colocar o goleiro Denis. O São Paulo ainda não havia feito nenhuma mexida. O Rogério Senni bate papo ali rapidinho na saída com o Júnior César, vai desfalcar o São Paulo então do próximo jogo do São Paulo contra o Internacional de Porto Alegre no dia 28 de outubro. Vamos ver qual vai ser a mexida do São Paulo, pra colocar aí o Denis, quem vai sair do tricolor paulista. Sai o Washington, camisa 9, entra o Denis, camisa 12, no lugar do Rogério Senni. O Denis que é goleiro revelado na Ponte Preta, garoto, e tem agora a responsabilidade de substituir o Rogério. Informação pra gente do Carlos Seredo, portanto, o Denis bateu um papo ali com o Rogério Senni, né, tentando passar toda a sua experiência aí pro goleiro reserva. Mexida, portanto, entrando o Denis no lugar do Washington. Novamente o lance pra você, pra você tirar sua dúvida em casa, se merecia ou não a expulsão. Eu tô aqui com o Lino, eu acho que realmente foi uma decisão acertada do Carlos Eugênio Sino e ter dado o cartão vermelho aí pro goleiro do São Paulo. Muito bem, tira o atacante o Washington e coloca o goleiro Denis. Enquanto isso, o Santos tem uma oportunidade em cobrança de falta. A falta foi em cima do Jean. Vai ajeitando com carinho ali o Paulo Henrique, hein. Último gol do São Paulo foi de falta, né. A gente vai tendo os gols aqui muito repetidos nessa partida. Só falta agora o Santos também fazer um gol de falta. 35 minutos no segundo tempo. Grande oportunidade na cobrança de falta para o Santos Futebol Clube. Um pouco mais atrás está o Germano. Tá ajeitando com carinho ali o Paulo Henrique. Na expectativa, autorizou o Simon. Entrou o goleiro frio na partida. Aqui é o Denis. Paulo Henrique caprichou pra fora! tentou colocar, mas ela foi pela linha de fundo a cobrança do Paulo Henrique. Pois não, informação. Deixa eu ver aqui o Rogério Senni. Tá saindo por aqui. Esse senhor que me perseguiu a vida em toda na carreira tem seus méritos, foi a Copa do Mundo, tem qualidade. O problema é pessoal, sabe, comigo. Já não é a primeira vez que ele me escuta. Eu sei que ele não optasse mais jovens do São Paulo. Só isso que eu gostaria de pedir. Eu sempre, há muitos anos já. Ele vem falando as oportunidades que ele tem, ele faz sempre isso. Então assim que a fé, eu sei que eu não mando absolutamente nada, não tenho peso nenhum, absolutamente nada. Mas que dê o bom senso nos calais de cidadão, mas não tem alguma coisa. Aí o Rogério, desabafando na saída aqui do campo. Robin, o Adair quando levou o cartão amarelo. Estamos vendo aí agora o Adair quando recebeu o cartão amarelo na informação do Hernan e do Carlos Sereto, escutando ali o Rogério Senni e o Carlos Eduardo Nino. Foram declarações fortíssimas do Rogério Senni. Se a gente analisar apenas tecnicamente o que aconteceu dentro de campo, o Rogério Senni mereceu o cartão vermelho, mereceu a expulsão. O resto está na cabeça do Rogério Senni, está no histórico do Rogério Senni, está na relação dele com o Simo. a gente pode respeitar, mas eu prefiro ficar apenas na análise do que aconteceu. Então, se ele está misturando uma coisa com a outra, ele está errado. Na marca de 37 minutos desse segundo tempo do jogo, um Joquerso na Vila Belmiro. O Santos, agora com a vantagem numérica, o São Paulo teve o Rogério Senni expulsa, a cobrança de falta, a bola desviou. Não vai ter coragem para botar a cabeça nessa bola, hein? André Astorga botou para o escanteio. Partida de longa distância, São Paulo ganha mais um escanteio. Olha, a partida ficou interrompida exatamente ali depois daquele momento, né, do choque do Rogério Senni. 5 minutos, 35 minutos e 35 segundos, hein? Vamos ver quanto tempo o Simo. Vai dar de reposição. Primeiro corte de cabeça ali foi do Astorga. tentativa do domínio do André. Tentou fazer o passe rápido do André, mas a bola está vindo em andamento. O Simo não vai acompanhando o jogador do São Paulo, não vai puxar o cartão, né? Cartão amarelo ali para o Miranda. Zagueiro da equipe do São Paulo recebe o cartão amarelo. Na zaga do São Paulo, o André Dias também tem cartão amarelo, né? Aí o Germano no meio de campo, toca a bola de novo ali com o Rodrigo Souto. Aí o domínio de bola do Léo. Tenta trabalhar pelo meio de campo de novo com o Paulo Henrique, mas a bola chega de novo no Germano. Ali pelo lado direito ele chega ali para a presença do André Storga. Abre a jogada para o Pará. Pediu na frente o Robson, ele já deixou a sua marca logo que entrou. Jean está caindo pela meia direita, Germano, toca a bola de lado ali com o Souto. Abre a jogada na canhota de novo para o Léo. Encarou a marcação, deu sorte o Léo, adiantou demais, mesmo assim ele vai largando na dividida. O Simon bateu na bola, quase deu um lançamento ali para o Léo, que vai tentar chegar a evitar ali a saída de bola. Ele domina, encara a marcação, fez o cruzamento dentro da área, olha o toque, chegou trombando, chegou com vontade, mas chegou cometendo falta ali o Jean e a bola se perde pela linha de fundos. PFC 100% do futebol. Vamos repetindo aqui mais uma vez, foram 5 minutos e 35 segundos de partida interrompida depois do choque do Rogério Sene com o atacante Jean dos Santos. Além das alterações, Carlos Eugênio Simo vai ter que fazer uma reposição além do que a gente está acostumado a ver no finalzinho. Vamos esperar para ver quantos minutos ele vai repor depois das paradas. E o São Paulo faz uma mexida, vai entrando agora Porges na equipe do São Paulo. Sai o Dagoberto. Porges é o camisa 17. Agora, curioso, pelo menos eu não consigo observar a faixa de capitão. Rogério saiu e não deixou a faixa de capitão com ninguém. Pelo menos que dê para observar aqui, Robson. É, vamos ficar de olho no acereto. Enquanto o Santos vai tentando chegar com o Léo pelo lado esquerdo. Ele encara a marcação está dentro da área ainda. O Léo trabalhando com a perna direita. Ele fez o cruzamento para o Robson, fez o desvio, tirou da zaga, tirou dali, afastando o Júnior César. Calma, 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 calma. Pedindo calma para o time do Santos. Achando que ainda dá. A bola passou para o André. Chegou no Robson, mais atrás. Rodrigo solto, ela desviou. Mesmo assim, tenta na dividida o time do Santos. Recupera a posse de bola. Calma de um lado, calma do outro. A bola fica com o Jean. Fez o toque atrás com o Germano. Ele vai arriscar de canhota. A bola para na zaga do São Paulo que despacha para frente de qualquer jeito. Aí pintando agora um ataque contra a defesa, Lino. É, a expulsão do Rogério Senna obrigou o São Paulo a colocar o seu goleiro reserva. A partir daí você tira um atacante. Saiu o Washington que é o atacante que menos tem mobilidade. Ficou o Dagoberto que consegue fazer dupla função. Atacar e ajudar a defender. Mas já estava desgastado, cansado. Sai de campo o Dagoberto entre o Borges que vai ter que fazer essa dupla função. Ajudar a marcar e quando for preciso puxar contra ataques. Mais uma vez afasta a zaga do São Paulo. Vamos chegando na marca de 42 minutos. Santo recupera a posse de bola com o Germano. São Paulo vai conquistando um resultado extraordinário com o homem a menos vencendo na Vila Belmiro por 4 a 3. Aí o toque de bola do Jean para trás. Limpa a jogada tenta sair na direita prende o lance ali o Adrian Gonzalez a torcida do São Paulo presente na Vila Belmiro gosta mas a sobra de bola é do Adailton. Ele já abre a jogada na direita para o Pará. Faz o corte escapa da marcação ali do Hernanes. Toca a bola de novo ali na zaga com a Storga. Adailton imprece o Santos vai buscando o gol de empate o Santos Futebol Clube. toque de novo com o Léo. Botou pelo meio o passe foi desviado ali primeiro pelo Hernanes recuperação de bola do São Paulo bate para frente para quem? Para ninguém. Você vê onde o Borges está. O Borges está ali praticamente na meia cancha da equipe do São Paulo ali na sua zona intermediária de defesa. Aí o Rodrigo Souto você vê ali o Jorge Wagner e o Borges fiam os dois os primeiros a dar combate nos jogadores do Santos. Léo vai para cima da marcação fez o toque no chão para o Paulo Henrique ele encara a marcação bom passe do Paulo Henrique olha o Léo cruzou para trás bateu o André para fora a jogada a jogada do Léo com o Paulo Henrique foi extraordinária ele fez tudo certo só não deu certo a finalização do André Lino que trama linda o lance era legal o Santos consegue com inteligência agora controlar a partida esse é o jogo do Santos o curioso é que o São Paulo não precisava recuar tanto está apenas com um jogador a menos fechar marcar evitar que o Santos chegue tudo bem mas o São Paulo recuou demais PFC 100% futebol lançamento pelo lado esquerdo buscando ali o Borges aí a proteção é feita o Borges conseguiu chegar primeiro na bola fez o toque a bola saiu pela lateral o time do São Paulo agora avança um pouquinho para fazer a marcação no campo de defesa do Santos Junior César o Adailton olha só o que o Adailton fez deu um drible perigosíssimo dentro da área vem o Santos com o Léo na canhota ele tem o Paulo Henrique ele preferiu aprofundar dentro da área tentou o desvio de cabeça o André a bola bateu ali parece que no ombro do André não pegou legal na bola vamos chegando próximos aí na marca de 45 minutos e já já nós vamos ter aí a indicação do quarto árbitro do Claudinei Foratti Silva de quanto tempo nós teremos de reposição porque a partida ficou interrompida mais uma vez a gente repete só depois do choque do Rogério Senne com o Jean por mais de 5 minutos a expulsão que acarretou aí o goleiro do São Paulo foi expulso na marca de 33 minutos desse segundo tempo aí o Robson faz o domínio de bola ele encara a marcação prende a jogada botou no chão ali para o Paulo Henrique ele toca rapidinho com o Robson botou atrás tentou mais uma vez o lance não deu certo Roby pois não mais uma alteração no time do São Paulo o Ricardo Gomes vai colocar o Zé Luiz camisa 23 sai o Adrian Gonzalez muito bem informação para a gente o Zé Luiz vai entrando e vai deixando o gramado o Adrian Gonzalez mobilidade pode puxar o Jean de volta para aquele lado dar um pouco mais de capacidade de marcação e apoio naquele setor de campo o Adrian Gonzalez já não estava dando conta em especial com a entrada do Léo e a velocidade por aquele setor tenta compensar a equipe do São Paulo a velocidade do Santos pelo lado esquerdo mesmo assim o Santos tenta chegar mas a bola muito forte agora do Germano ali pelo lado esquerdo está vendo aí o Zé Luiz pois não informação 3 minutos de acréscimo deu o Sim 3 minutos Zendra 3 minutos com a surpresa do Banda Léo do Xemburg e toda a comissão técnica do Santos é um erro técnico do Sim sem dúvida nenhuma o acréscimo de 3 minutos ele é quase padrão para um jogo normal em função de substituições por uma partida que parou 5 minutos se ele desse 8 minutos ele não estaria errado se ele desse 8 minutos não estaria errado 3 minutos isso é para compensar apenas as substituições ele não está compensando a queda no campo e o que fez o Rogério Senna olha isso vai dar uma polêmica o Santos vai tentando chegar você viu o Vanderlei do Xemburg indignado né fazendo gesticulando dizendo 3 minutos apenas questionando a decisão do árbitro Carlos Eugênio em cima aí o Germano de novo faz o giro nós marcamos aqui foram mais de 5 minutos de bola parada vem o cruzamento desvio de cabeça a bola foi pela linha de fundo só com o Rogério Senna fora o que ele já deveria compensar normalmente olha só a indignação do Vanderlei no Xemburgo no banco de reservas do Santos Futebol Clube é realmente gesticulando falando que o Simon é árbitro da FIFA que isso não poderia acontecer reclamando muito muito indignado como você disse o Vanderlei novamente enquanto o Hernan estava falando para a gente mostrava as imagens do Xemburgo gesticulando não acredita que foi apenas 3 minutos e nós realmente ficamos aqui surpresos como o Lula falou no mínimo 8 minutos no mínimo 5, 6 minutos no mínimo compensar o tempo que o Rogério Senna tirou da partida mas mais de 5 minutos conseguiu mesmo assim o Santos vai tentando chegar pelo lado direito mostra vontade mostra raça jogando em casa o Santos vai buscando aí o gol de empate fez o toque com o André olha a jogada com o Rodrigo Souto sobrou na canhota para o Léo fez o cruzamento e agora no toque de cabeça a zaga do São Paulo afasta mesmo assim o Santos tenta chegar e o árbitro agora da falta do ataque do Santos e tem gol no Campeonato Brasileiro Curitiba faz 3 a 2 em cima do Atlético Paranaense no finalzinho também do jogo Marcos Aurélio 3 para o Curitiba 2 para o Atlético Paranaense no Couto Pereira são os clássicos regionais nessa rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e você vai curtindo realmente sensacional 4 para o São Paulo 3 para o Santos Adailton tira de cabeça pelo tempo do Simon o jogo já acabou encerra a partida Carlos Eugênio Simon vitória do São Paulo sobre o Santos por 4 a 3 o São Paulo ganha 3 pontos importantíssimos encosta no Atlético Mineiro do São Paulo